Festas e Eventos TV é um oferecimento de JustWorks, desenvolvimento de aplicativo para iPhone, iPad e Android. E a Perfato te convida para o lançamento do livro Anual Design, que aconteceu dentro do cinema do Shopping Bosque dos IPs. Vamos conferir? O resultado de uma parceria de sucesso entre Anual Design, a Hunter Douglas e a Perfato, configurou nesta noite de lançamentos especiais e a reunião de profissionais arquitetos, designers de interiores e convidados no UCI Bosque dos IPs. Esse é um evento muito bacana, a gente está fazendo com os profissionais da cidade. Esse é o lançamento de um livro da Anual Design, já existe em outros estados e agora nós estamos lançando em Campo Grande. E nada melhor do que convidar os parceiros, os nossos arquitetos, os designers, que fazem um trabalho lindo para a nossa cidade, mas a gente está mostrando para o resto do Brasil, que aqui nós temos qualidade, temos profissionais maravilhosos com coisas lindas para mostrar para o resto do Brasil. Essa foi a primeira edição do livro Anual Design, que contou com a participação dos profissionais de Campo Grande. É um evento de extrema importância, é um livro que vai ficar eternizado nossos trabalhos, é muito bom isso porque aqui em Campo Grande a gente não tinha, vários estados já tem esse trabalho desse livro e pensa que legal você ter seu trabalho eternizado em um livro realmente especial de interiores. Agradeço muito a Maria Helena, da Perfato, a Hunter Douglas, pelo apoio, a Elke também da Casa Design. Agradecer o apoio, o companheirismo delas, de estar sempre nos apoiando, nos ajudando com o cliente, nossos projetos. A seleção dos trabalhos apresentados no livro são escolhidos pelos próprios autores da obra, tendo total liberdade desde a parte técnica até a apuração da foto. Bom, a foto eu acho que foi uma consequência do resultado de um trabalho de uma casa que ficou muito legal e todo mundo elogia muito, então foi fácil selecionar esse trabalho. A Perfato é uma grande parceira da gente, está no mercado há muito tempo, parceira de alguns anos e agora já se tornou amiga do coração. A Perfato participou do evento como uma parceira local representante da Hunter Douglas, patrocinadora nacional da Anual Design. Bom, a Perfato é uma revenda super importante para a Hunter aqui na região, tem um trabalho excelente diferenciado no atendimento desse público, de profissionais de arquitetura e decoração. Sempre, está sempre com a gente levando informação, lançamentos, fazendo com que os profissionais estejam sempre atualizados com todas as nossas tecnologias e os nossos produtos. Possui um serviço excelente de venda, de pós-venda, então é uma parceria aí duradoura e de grande credibilidade para a marca. Além do lançamento do livro, a noite exibiu uma série de curtas-metragens sobre os detalhes, as inspirações e o processo de criação dos mais variados projetos arquitetônicos. Bom, a arquitetura e design deixou já de uns tempos para cá, deixou de ser um assunto restrito. Ele passou a ser um assunto de interesse, haja vista a quantidade de programas de TVs e revistas especializadas que nós temos nesse assunto. Então, passou a ser um assunto de interesse público. Acho que essa ponte que a gente está fazendo entre o público final e o conteúdo de arquitetura numa sala de cinema, dá muito mais visibilidade e trata com muito mais respeito esse assunto. É um evento inédito para Campo Grande, hoje a gente está trabalhando com essa publicação no livro e essa novidade, essa grande produção onde mostra a cidade de Campo Grande com um olhar diferenciado e mostrando a qualidade que Campo Grande não desse a desejar para outras capitais. Nós temos bons profissionais, onde esses bons profissionais hoje estão expondo o trabalho aqui e mostrando para o Brasil e para o mundo. Consolidada no meio dos profissionais, a Perfato está sempre demonstrando que seu trabalho é de confiança e qualidade. É com muito orgulho, com muita satisfação que eu e minha equipe da Perfato persianas recebemos da Hunter Douglas a premiação de excelência em vendas no ano de 2016. Então, eu fui até a República Dominicana, onde lá estavam os lojistas premiados do Brasil e da América Latina, estavam nos outros países também. E foi uma festa linda e maravilhosa e além desse destaque em excelência de vendas, que nós somos a única revenda no estado do Mato Grosso Sul representando o nosso estado lá, nós ainda recebemos a premiação como a revenda que teve o maior número de profissionais durante o ano de 2016, o maior avanço em número de profissionais. Então, assim, onde todos reclamam de um ano difícil, nós graças a Deus tivemos, aliás, além de todo o trabalho de equipe, da parceria com esses profissionais, dos clientes terem a confiança no nosso trabalho, nós tivemos esses dois prêmios, excelência em vendas 2016 e a revenda com o maior destaque no Brasil e o maior número de profissionais cadastrados na Hunter Douglas. Parabéns pela premiação merecida e eu te encontro num próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho